Vamos falar agora de Todas as Flores. Vanessa está no Strange Toppings do Twitter. Hoje vai ao ar o último capítulo da novela Todas as Flores. E a personagem Vanessa é interpretada pela Lot... Eita, vamos de novo, vamos de novo. Vamos falar de Todas as Flores. Vanessa está no Strange Toppings. Essa personagem da Letícia Collin conquistou o público, apesar das maldades e tudo mais, mas ela é muito divertida. Ela tem várias frases de efeito. Muitos comparam a vilã com Nazaré Tedesco e Carminha, que fizeram história na TV brasileira. E o nosso colunista, Fefito, hablou dizendo o seguinte, Todas as Flores colocam a Letícia Collin em outro patamar na Globo. Habla mais, Fefito, sobre isso, enquanto eu bebo uma água. É verdade, porque a Letícia Collin roubou todas as cenas nessa novela. Ela, junto com a Regina Cazé, fez uma super dobradinha. E a Vanessa é uma personagem cartunesca. É praticamente um desenho animado. Dá pra perceber que ela se diverte muito fazendo a Vanessa. Eu percebo o riso por trás da interpretação dela. Mas, pra além disso, tem método. A personagem popularizou tanto alguns momentos da novela e rendeu tantos memes, que a Globo já entendeu que tem nas mãos ali uma atriz talentosíssima. E já tem planos pra Letícia Collin encarar uma outra protagonista. Uma curiosidade é que a Letícia Collin não ia ser a vilã, né? Ela ia ser a mocinha dessa novela. E aí, resolveu, numa da hora, nas gravações, inverter. Porque a Sophie Charlotte ia ser a vilã. E aí, inverteram os papéis porque acharam que ela tinha mais cara de vilã. E acertaram nessa troca. Se você não quiser saber o que vai acontecer, tapa o ouvido. Porque eu vou contar rapidão qual é o desfecho dela, tá? Ela vai... Tapa o ouvido. Você que não gosta de spoiler, tá bom. Ela vai virar batedora de carteira junto com a mãe. Mentira! É. Eu adoro... O bom mesmo pra mim é quando vai pra cadeia. Mas gosto desses vilões, assim... Não vou mentir, gente. Que quando a gente se apega, sempre tem um final meio esquisito, sabe? Que a pessoa se vira ali nos 30. Tipo, a personagem da Marília Pera era onde? Era cobras e lagartos. Que no final também ela tinha uma coisa de roubar os outros. Enfim, eu acho maravilhoso. Então, Letícia Colinha, aqui, um dos nossos corações... 10, 10, 10. A cena que ela tá falando com o Rafael. 10 de 10. E que ela fala... Ai, meu filho, esqueci! E ela volta pra pegar a criança. Pelo amor de Deus. E assistam... E ela jogando rato pra... No buraco pra espantar a mãe. Gente, é uma loucura. É uma caricatura, mas é uma caricatura muito bem feita. No melhor sentido. Não é uma crítica à atuação da personagem. É maravilhoso. Depois vocês assistam. O que história é essa? Por achar aquela conta do parto dela. Cara, eu já vi esse vídeo umas 15 vezes. Ela é muito engraçada. Maravilhosa. Talento 100% nacional. Tal qual aquela balinha de coco, sabe? Caramelizada. Coisas que só tem no Brasil. Bala de coco caramelizada. Obrigada, Maressão. Isso aí. Muito obrigada, Maressão. Obrigada, Maressão.